TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você. Bons momentos. www.tvcidade10.com.br Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Um acidente com caminhão de carga assustou motoristas e pedestres esta manhã na descida da Rua Silveira Martins, entre as avenidas João Pessoa e Tamandaré. Um caminhão de carga com placas de Caxias do Sul, dirigido pelo motorista Leonardo Henrique Cobra, perdeu os freios quando descia no sentido centro-bairro com mais dois ocupantes, profissionais que auxiliavam na entrega da mercadoria. Leonardo não viu outra alternativa se não jogar o caminhão contra o muro de um depósito do posto Ipiranga. O chapa Luiz Gustavo Gomes, que estava no carona, acabou sendo o único a se lesionar no acidente, sofrendo escoriações na perna direita, mas sem gravidade. Os três ocupantes deixaram o veículo antes mesmo da chegada das viaturas da Brigada Militar e Trânsito e da Ambulância. Depois de examinados, os ocupantes do caminhão desgovernado foram liberados. O veículo ficou atravessado na pista e interrompeu o trânsito no local. A vista ou parcelado? Para o dia a dia? Um momento especial? Para você ou para a sua empresa? No Brasil ou no exterior? Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Cartões Cicred Cartões Cicred Cartões Cicred